Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal mais novasmático do Brasil. Hoje é sexta-feira, cheguei logo cedinho para gravar para vocês. Estou muito feliz, estou muito realizado com o que Deus tem feito em nossa vida. Pessoal, um muitíssimo alegre para chegar cedo aqui e gravar para vocês logo, para lançar às 10 da manhã agora. Você que está chegando agora nesta sexta-feira animada, nesta sexta-feira gostosa lá fora, pessoal. Olha como é que está o sol lá fora, olha pessoal, olha o trânsito, olha o sol, olha esse céu azul. Oh, glória a Jesus, está tudo muito bem. Pessoal, chegando o lote de moedas do Brasil inteiro, tá? Esse aqui foi o pessoal de Florianópolis que enviou, está chegando mais. Aqui pessoal, as cédulas já estão vendidas, tá? 50 cédulas que vão ser despachadas, meu amigo Sidney, um abraço para eles assistindo o vídeo aí. Vendi as cédulas já classificadinhas para eles. Moeda para o leilão em segunda-feira, pessoal. Até estou pensando se eu vou fazer o leilão por causa do feriado na terça, não vou tentar fazer. Fazendo uma reprise da aula de Patacão no canal Jonas Belém Moedas Raras. Corre lá também se tu quiser ver essa reprise da aula de Patacão. E aqui em cima, separando os lotes que está chegando, pessoal. Olha só, não é barbada, né? Mas a gente ama o que faz e isso é importante. Você que quer conhecer a loja, você que diz, Jonas, meu sonho é ir aí conhecer essa loja maravilhosa. Um cafezinho contigo, né? Falando em café, estou passando agora aqui, olha. Olha a fumacinha saindo. Ah, o cafezinho gostou, bora. Aí, aqui, ó. Aqui está a nossa loja, né? Aqui está a nossa loja. Nós estamos separando muita moeda. Moedinha comum é muito barata aqui na loja. Tu vai completar ela facinha. Vem com a gente. Vem, vem. Vem com nós, que é alegria. Vem com nós, que é alegria. É isso aí. Bom, pessoal, mas hoje eu quero falar sobre uma moeda rara, única no Brasil. Dinheiro nenhum compre. Ué, Jonas, por que dinheiro nenhum compra? Nunca vi isso. Falei com o dono dela, Matheus Loureiro, né? O dono dela. Vou deixar aqui embaixo as redes sociais dele para você estar acessando. E também está... Ele também fala sobre moedas. Então, você pode conversar com ele através desse vídeo. Vou deixar aqui a rede social dele, tá? Acho que eu deixei o Instagram aqui embaixo. E é o seguinte. Gente, essa moeda, até que nós saibamos, tá, pessoal? Ela é única no Brasil. E eu vou explicar como que esse erro acontece nessas moedas. Matheus Loureiro é o nome dele, que comprou. Tem essa moeda. Falei, quanto tu quer nela, Matheus? Aí ele falou assim, ó, Jonas, não está à venda. Não tem preço que eu vou colocar porque eu não quero vender. Eu falei, é justo, né? Se a moeda é tua, tu que bota preço, uai. Aí ele falou, então tá bom. Então eu vou mostrar agora qual moeda é essa. Pessoal, top das galacas. É isso aí. Tomara que você goste do vídeo. Eu vou ensinar a vocês como é que esse erro acontece. Tá? Como é que esse erro acontece. Agora, pessoal, você tem moedas para vender aqui na região? Traga aqui na loja. Vem fazer uma avaliação. Vem conversar comigo aqui, traz aqui. Sabe? Pelo menos tu vai saber se vale ou se não vale. Então, na frente da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, chega mais. Nós estamos juntos. Siga nós nas redes sociais, pessoal. Siga nós no Instagram, Jonas Belé. Canal Jonas Belé, Moedas Raras. Canal Mundo Numismática. Nós estamos trazendo informações dia e noite para vocês estarem inteirados sobre numismática. Então, não tem desculpa, meus amigos. É só chegar, tá? Agora, olha a moeda do Matheus que dinheiro nenhum compra. Olha que delícia essa moeda. Então, o videozinho dela, né, pessoal? Tá? Então, o videozinho está rodando para vocês aí, ó. Eu vou deixar o videozinho rodar e vou explicar. Então, esse lado que ele está mostrando, pessoal, é o reverso. É o anverso, tá? Aqui é o reverso. Aqui é onde ele deveria ter o número 5. Deveria ter aqui a palavra centavos, tá? Mas ela está com um lado em positivo e um lado em negativo. E eu vou estar mostrando para vocês o que aconteceu com essa moeda, tá? Olha, ele vai... Acredito que ele vai pesar a moeda para nós, tá? Ó. Vou mostrar que a moeda é legítima. Olha lá. Vai bater o peso, tá? Ele vai medir, eu acho, a moeda também. Enquanto ele está mostrando aqui, eu vou conferindo o peso. É 4.1 mesmo. Porque às vezes a cabeça dá um... Dá um chute, dá um nó. É 5 centavos, dá. Ó, 4.1 de novo. Está pesando ali a moeda. Olha só. Só por as galáxias. Deixa eu ver se eu acho o meu catálogo aqui para mim ter podido aqui. Eu vou achar esse aqui mesmo. Vou poder estar conferindo esse peso aí. Vamos ver. 4.2, pessoal. Ali 4.1. Vamos ver aqui. Enquanto isso, eu cheguei a foto aqui. Aqui é a rede social dele, pessoal, tá? Lá no Instagram. Olha só, colecionador de moedas. Ele está com 36 mil seguidor, tá? Top. Isso aí. Maravilha. Aqui, pessoal. Vou mostrar o que aconteceu com essa moeda aqui. Ó. Esse é o lado, pessoal. Que deveria... Vamos ver o peso aqui no catálogo. Ela é 4.1 gramas mesmo. É isso aí. Está batendo o peso certinho, tá? Só para nós conferir. O que aconteceu aqui, pessoal? Era para aqui, nós temos o número 5. Embaixo a palavra centavos. Né? A data. Mas por que ela está com essa imagem, Jonas? Jonas, do... Essa imagem seria essa imagem aqui, só que negativo. De um lado está certo. Essa imagem aqui, em positivo, está certa. Está mostrando a foto em positivo, a imagem em positivo. Maravilha. Mas por que, amigo Jonas, que do outro lado, em vez de ter o número 5, tem essa imagem aqui? O que aconteceu? Por que essa moeda é tão rara? Por que ela é única? Bom, essa moeda é chamada no catálogo, pessoal, Pseudo Incusa, tá? É uma moeda que, na verdade, não foi cunhada corretamente, tá? E essa moeda já foi encontrada em algumas das moedas de 10 centavos primeira família. Essa de 5 centavos da segunda família é a primeira que foi encontrada. E eu vou mostrar para vocês como esse erro acontece, para você poder entender. Mas primeiro fica com essa obra de arte aqui, ó. É uma imagem que está em negativo. Ele está como se fosse uma matriz de cunho. Todos nós sabemos que a matriz de cunho fica em negativo. Logo após, ela é passada a imagem por uma prensa para o cunho. E aí, a matriz de cunho fica em positivo e ela passa a imagem para o cunho em negativo, tá? Aí o cunho, desculpa, pessoal, o cunho fica desse jeito aqui. Quando o cunho está desse jeito aqui, o que acaba acontecendo? Quando vai cunhar na moeda, a moeda fica em positivo. Dessa maneira aqui, ó, tá? Aqui, aí o cunho fica em negativo e a moeda em positivo. Mas por que que em vez de ter o 5 aqui, ficou a moeda em negativo como se fosse um cunho? Por quê? Eu vou explicar isso agora para vocês. Você vai aprender. Bom, Jonas, se ele quisesse vender, qual seria a média de valor? Bom, pessoal, se eu pegasse uma moeda dessa aqui hoje, por ser única no Brasil, eu pediria na casa uns 3 a 4 mil reais, tá? Por ser única, né? Pelo grau de raridade. Todo o nome esmata, às vezes, fala o seguinte. Diz, ah, Jonas, você exagera, não sei o quê. Só que engraçado que tem moeda que ele vende com mil. Duas mil do império, que está hoje 10 mil reais. E tem duas, três mil a tiragem. Uma moeda dessa aqui que só tem uma conhecida, não vai valer dois ou três? Então vamos ver quem é que está exagerando, né, pessoal? Por favor. Então eu estou sendo justo aqui no meu canal, tá? Agora eu vou mostrar como é que isso acontece, tá? Olha só. Vamos lá então, pessoal, tá? O importante é essa imagem aqui. Deixa eu só, vou puxar aqui um pouquinho. Puxar a luz para nós poder ter uma excelente imagem. Bom, vamos lá. Faça... Imagine que meus dedos aqui é a virola, tá? Mas isso aqui acontece em questão de milésimos de segundo, tá, pessoal? A virola prende, o disco vem, chega na virola, a virola prende. Embaixo, pessoal, esse cunho aqui, que é o reverso, está preso. Ele não se move, tá? Está ali. A virola prende, o cunho está ali. Então prendeu. O que acabou acontecendo? Esse cunho aqui, que é o anverso, tá, pessoal? Aí sim, a prensa vem e desce e bate. Tum, tum, tum. Vai cunhando muitas moedas. Na mesma batida, ele cunha anverso e reverso. Então a virola prende, chega, está parado. Pum, cunhou. Vai para a próxima. Pum, cunhou. Vai para a próxima. O que aconteceu nesse erro da imagem, pessoal? Tá? A virola trancou. Não injetou a moeda. A moeda ficou presa. Quando chegou a vez de cunhar uma segunda moeda, olha o que acabou acontecendo. Entrou na câmera de cunhagem, prendeu a segunda. Ó, eu estou fazendo em câmera lenta. Isso aqui aconteceu em milésimos de segundo. Ó, prendeu a moeda. Desceu o cunho do anverso. Pum, cunhou. A virola despachou as moedas. Ou despachou uma, ou despachou as duas. Se ela despachou só de cima, vai cunhar mais moedas com esse erro. Se ela despachou as duas, vai cunhar só essa. Mas em vez dessa aqui embaixo, ter essa imagem aqui, pessoal, tá? Se eu consigo focar só aqui. Não, pessoal. Em vez de ela ter essa imagem aqui, ela vai ter essa imagem negativa. Como essa moeda estava presa, tá, pessoal? Ela fez o papel do cunho que estava embaixo. O cunho de baixo não conseguiu cunhar a moeda. O que passou para o disco liso foi essa imagem aqui negativa. Isso chama-se uma piseu de incusa, tá? Muito rara de acontecer, muito difícil. E quem tem é um surtudo. Porque ela teve que acontecer o erro e ainda passar despercebido pela casa da moeda. Isso aqui é muito difícil. Então, parabéns para o Matheus Loureiro. Parabéns para essa raridade. Quem assistiu essa videoaula, que gostou, senta o dedo no like. Vão bater aí no mínimo 10 mil likes nesse vídeo, que merece demais. Tamo junto, fui lá. Fica com Deus, minha galerinha. Tamo junto, fui. Ah, sabe o que é, mano? Eu queria tanto que abrisse uma loja de moedas, de numismática. Eu queria tanto que abrisse uma loja de moedas. Tchau. 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 Tchau.